Agora o que aconteceu com a Lidy Lisboa, que é a protagonista de Isabel da Record, vai rebater acusações de estrelismo nos bastidores da emissora. Será mesmo que rolou isso? Lidy Lisboa, protagonista de Jezabel, falou pela primeira vez sobre os boatos de estrelismo. Metade do Brasil me odeia, metade gosta, né? Porque tem essa coisa que confunde um pouco o personagem. Com a atriz, enfim, mas eu acho que agora está amenizando a coisa. A fama de antipática foi atribuída à atriz durante a coletiva de imprensa do lançamento da novela por publicações que afirmaram que ela deu o show de estrelismo ao atender jornalistas credenciados, com ares de impaciência e respostas curtas. Ainda segundo publicações, um repórter teria reclamado do tom que a atriz usou para responder a sua pergunta. Teve uma confusão aí nesse sentido? Eu também não entendi exatamente o que aconteceu, porque assim, eu estava muito cansada, embora eu estava gravando, corta para a coletiva e depois eu iria gravar também. Então assim, eu atendia todos. E é uma coletiva que foi um pouco individual. Então eu falei com muitas pessoas, só que teve um momento que eu falei, gente, eu preciso ir ali tomar uma água, só que eu já estava me preparando para ir gravar. E aí eu acho que as pessoas estão acostumadas um pouco com... Então, peraí, só um minutinho que eu vou ali tomar uma aguinha. E aí, suou um pouco mal. E aí eu era vilã e virei vilã, mas está tudo bem, faz parte. No meio, você está lá no meio da gravação da novela, você chegou a ver essas notícias? Na verdade, eu não conseguia pegar nem o WhatsApp, porque foi muito puxado. E assim, o pessoal da técnica, assim, da produção... Lídia, eu preciso falar com você. Eu falei, gente, entra no estúdio e fala comigo, porque eu não tenho condição, eu não consigo atender o telefone. E foi realmente muito puxado, assim. Foi uma novela de oito meses, feita em cinco meses. Então, é uma loucura. As acusações parecem não ter prejudicado a atriz profissionalmente. Ainda no ar, ela já trabalha em um novo projeto. Eu vim do Marrocos, as últimas gravações foram no Marrocos. Eu voltei, fiquei uma semana e meia, e aí já comecei a gravar uma série e está tudo bem. Já tem próximos trabalhos? Ela não revelou detalhes do novo trabalho, mas podemos perceber que a rotina de gravações da série parece ser bem menos puxada que a da novela, pois Lídia está até tendo tempo para curtir a noite no Rio de Janeiro. Música